Põe na minha página 9 Construções Gerais Mais uma pia confeccionada Uma pia de 75 por 45 A saia de 18 Profundidade 15 Da cuba A cuba aqui eu não vou lembrar Eu acho que está uns 50 Se não me engano Isso aqui chama Aparador Eu chamo de aparador Que vai em cima da bacia Esse aparador é de 18 Essa saia aqui é de 8 Aqui ela é todo corte Para encaixar dentro da parede Aqui já tem o corte da pia Para encaixar também Esse é um lixo de 70 Por 32 A altura é sempre padrão Ela é confeccionada Com chapa dupla Com a base De apoio de armário O retorno de 6 O fundo dele Ele tem amortecimento de borracha Para você tirar o tampo Você dobra esse lado aqui E tira com a mão do outro lado Como eu estou com a mão só E eu estou filmando Esse pegador Esse é o tampo Por baixo Ele é assim Com as borrachas Que amortecem o impacto Não tem problema Não solta O fundo é corte diamante Todos os cantos Onde a água cai A água corre para o Paulo Rao É isso aí galera Quem quiser me acompanhar No Youtube No Facebook No Instagram É o mesmo nome E9 com Y E9 construções gerais Quem quiser me acompanhar galera Dá um like Compartilha Que eu vou estar postando mais vídeos Beleza? Um forte abraço E até mais E até mais